Conexão Itajubá, Panorama FM, vem a Universidade Federal de Itajubá, onde está acontecendo as comemorações do centenário e um grande evento com seminários aqui. Um dos palestrantes é o presidente da Libras, Dr. Eduardo Marçon, que tem uma notícia muito importante para a história da indústria brasileira, para a história da aeronáutica brasileira, que é motivo de orgulho para todos nós. Dr. Eduardo Marçon, é um grande prazer estar aqui na Unifei conversando com você e tendo essa notícia maravilhosa. É, pois é, Otávio. Obrigado. O prazer é sempre meu de estar com vocês, os ouvintes. Nós estamos agora no sábado assinando aqui com a Unifei um memorando de entendimentos para que a gente possa conjuntamente participar do sistema chamado Inova, Inova Defesa, Inova Aero, que é o sistema de fomento da indústria, que os editais que estão sendo lançados pelo sistema FINEP, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Ciência e Tecnologia. É um grande edital que há muitos anos não se fazia no Brasil, na casa dos bilhões de reais de disponibilidade, para que empresas entrem com projetos, com projetos ligados à área de aeronáutica e de defesa. Projetos de inovação, projetos ligados a novos materiais. E no sábado assinaremos aí com o reitor, o professor Dagoberto, um memorando de entendimentos para que a universidade, sob a liderança da Eli Brás, que entrou com um pedido nesse Inova, participe do futuro desenvolvimento de um helicóptero nacional. Então, começa a se escrever, nesse sábado, a história do primeiro helicóptero brasileiro, de tecnologia nacional. De certa maneira, sim. Como eu quero deixar bem claro, que o nosso objetivo hoje é ganhar esse projeto dentro do pacote do Inova. Nós estamos trabalhando para isso, já demos entrada no projeto, estamos aguardando a avaliação do projeto pelas várias entidades intervenientes aí. E uma vez a gente realmente conseguindo esse objetivo, a Unife estará dentro do escopo. E outra grande notícia acontece nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira, de primeira mão para você, vai voar aqui nos céus de Itajubá, no município de Itajubá, o primeiro helicóptero EC-725 totalmente produzido no Brasil. Os 16 primeiros helicópteros foram produzidos ou na totalidade ou parcialmente na França. Já vieram, o que a gente chama, já vieram voados, mas foram importantes para o aprendizado dos nossos técnicos. E o primeiro helicóptero que entrou na linha de produção e vai sair um helicóptero totalmente finalizado, um pedigree brasileiro, certificado de nascimento no Brasil, vai voar amanhã aqui em Itajubá. Elibraz, aqui em Itajubá, ela tem uma liberação da Aerocopter diferenciada em relação a outras unidades. Ela é nível 1. O que quer dizer isso? Não, na verdade, o nosso centro de engenharia, que conseguiu ano passado, em outubro do ano passado, a certificação da própria Aerocopter, chamado nível 1. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso centro de engenharia, ele se equipara, e tudo o que a gente faz aqui pode ser transferido para a Europa, para um centro de engenharia nosso lá central, tanto na França quanto na Alemanha, sem necessidade de nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma tradução. Isso quer dizer que a gente está no mesmo nível tecnológico, as mesmas ferramentas, mesma linguagem, e mesmo nível de conhecimento da engenharia central. Isso significa, então, que a Elibraz já entra no mercado, o Brasil entra em nível de igualdade no mercado internacional de helicópteros? É, obviamente nós somos parte do grupo Aerocopter, o grupo Aerocopter é o nosso acionista majoritário, e também nosso parceiro tecnológico, a tecnologia sempre veio da Aerocopter. O que vai diferenciar a partir de agora, é que nós vamos poder fazer as coisas junto com eles. E mais do que isso, é projeto do presidente da Aerocopter ter um helicóptero desenvolvido aqui no Brasil, quer dizer que nossa engenharia se encabece do começo ao fim o desenvolvimento. Perfeito. Bom, então está aí essas grandes notícias, e para nós itajubenses, mais esse ponto importante. Nessa quinta-feira, aqui nos céus de Itajubá, o primeiro helicóptero fabricado de ponta a ponta, totalmente no Brasil, o EC-725 estará sobrevoando a nossa cidade. Presidente, muito obrigado por mais essa entrevista. Obrigado você, e como sempre, desejo a todos aí uma bela semana, e parabéns para a Unifei pelo centenário, parabéns para a Libras pelos 35 anos. É isso aí, eu conversei aqui com o presidente da Libras, doutor Eduardo Marçom.